Música Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo ai nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo ai nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Ver o cavalinho de água, troca o cabo Brincar de carrossel, deixar ele bicho usado Jaqueta e mochilão, sem emoção Adrenalina vai a mil, aumenta a respiração Bate forte coração, vagabundo Deita a nave quase pegando no chão Gasolina pros foguetes, quero ver quem para o capacete É um Shark com insignia da NASA F800, BMW Nas pistas das quebradas, moleque, vou abaixo Aos 12 era só de mobilete Agora é só Transalp, R1 e CBR Monstrão, tem que ser ponta firme na missão Nós tamo ai nas pistas desde menor, mó chavão Decolar de R1, não é pra qualquer um não No toque da elefantré, mano, tem que ter o dom Ver o cavalinho de água, troca o cabo Brincar de carrossel, deixar ele bicho usado Jaqueta e mochilão, sem emoção Adrenalina vai a mil, aumenta a respiração Bate forte coração, vagabundo Deita a nave quase pegando no chão Gasolina pros foguetes, quero ver quem para o capacete É um Shark com insignia da NASA F800, BMW Nas pistas das quebradas, moleque, vou abaixo Aos 12 era só de mobilete Agora é só Transalp, R1 e CBR